Com as férias, o clima mais frio e o aumento das doenças respiratórias caiu consideravelmente a procura pela doação de sangue no Hemocentro de Uberlândia. A maior preocupação é com a falta do sangue O negativo, que registrou uma queda de 45% abaixo do estoque. O A positivo também está em falta. A unidade reforça a importância de as pessoas doarem sangue. O atendimento no Hemocentro é de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã ao meio-dia e também no segundo e no último sábados do mês. O agendamento deve ser feito pelo site emominas.mg.gov.br.